A Bosa está aqui como sempre na técnica, Maria do Carmo, Irla, Júlia e Sara, as meninas que estão conosco aqui também no auxílio técnico. E um abraço é claro para os nossos patrocinadores, lá em São Vicente do Estoridó, você encontra a oficina Jussie Motopeças, organização Jussie Dantas e família. Muito obrigado nosso querido Jussie Dantas e todos que fazem parte aí da oficina Jussie Motopeças, muito obrigado pelo patrocínio aqui em mais uma transmissão. Também quem está conosco, nosso parceiro de sempre, esse é um companheiro de longa data, nosso querido Joab Salles, Mercadinho JS na rua Maria Tereza, em São Vicente do Estoridó, a melhor carne de sol da cidade. E aqui bola rolando, etapa complementar, está em jogo, está valendo, vamos ver quem sai com resultado positivo para o segundo jogo. Por enquanto tudo igual, zero de um lado, zero também do outro, de um lado comanda o técnico Beto Huberto, do outro é o técnico Hernandes. E a equipe show de bola com vocês, para saber quem sai na frente no primeiro jogo da semifinal. Vamos para o jogo, Mafi vai com ela, Simone já recupera para a equipe do Real. Lá atrás com Jair, uma adianta, Caldinha, passe para a Simone, passou no meio da marcação, tem falta nela para o jogo árbitro. Jogo parado, a arbitragem viu falta na Simone. Ela ia tentando ali partir para o ataque no meio da quadra, no momento que passou pela Juliana. Ela interceptou, a arbitragem viu falta, marcou. Falta para a equipe do Real São Vicente. Esperança de gol nos pés, da número 33 da Simone. Ela quer um reforço vindo lá de Seridó. A goleira Robô também está ali posicionada para efetuar a cobrança. Vamos aguardar para ver quem de fato vai bater nela. Abraço, Cine de Medeiros. Autoriza o árbitro. Robô! 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 É do Real! Um gol totalmente improvável foi da goleira. Em cobrança de bola parada. A goleira roubou de perna esquerda, mandou um balaço para dentro. A Janaína ainda tentou, mas não encontrou a bola. Está aberto o placar aqui em Nova Palmeira. E favorece a equipe de São Vicente do Seridó. Real São Vicente agora tem um. O Maff não tem nada. 1 a 0 ao placar está aberto. Lá vem o Maff bater. Robô! Espalmola! Gol de empate! Gol! É do Maff de Nova Palmeira. Em uma resposta imediata. A torcida do Real ainda comemorava. O Maff foi lá. E com Gisele e camisa número 4, chega o gol de empate. No primeiro tempo não teve gol. Mas a etapa complementar começa com tudo. Agora um para o Real. Um também para o Maff. Está tudo igual. Marcou de um lado. Arrobou do outro. A Gisele. Que jogão! Semifinal. Valendo vaga logicamente na grande decisão aqui do Campeonato Municipal. De futsal feminino em Nova Palmeira. Um abraço, Joab Salles. Nosso patrocinador de hoje. Colocou Vamos Real. Parabéns, Joab. Você está junto aí com o Real também. Valorizando o futsal feminino aí do nosso município. Valorizando também, é claro, a equipe show de bola como sempre. Nosso parceiro de longa data. Joab Salles. O Mercadinho JS em São Vicente. Rostridol, muito obrigado pelo carinho e pela confiança mais uma vez. Olha o Maff chegando. Juliana bateu para fora. O Maff depois de gol acordou. Acordou. Quase a Juliana consegue a virada. O Real vai saindo com o Claudinho. Não consegue dominar a bola. Sai em lateral para o Maff. No oferecimento de Joab Salles. Mercadinho JS. Também Jússia Dantas. Oficina Jússia e Motopeças. Ambos em São Vicente do Ceridó. Vem já aí uma saindo para a equipe do Real São Vicente. Foi interceptada. Mercadinho JS. Correspondente bancário do Banco do Brasil. Trabalhando de segunda a sexta-feira. Completo sortimento. Estivas, cereais, frios e etc. A organização. Joab Salles. Lembrando que eles recebem boletos, faturas de cartão, débito de água e energia, saques e depósitos do Banco do Brasil. Mercadinho JS. Rua Maria Tereza em São Vicente do Ceridó. Vem Real saindo com ela. Simone. Solta com Claudinha. Bateu para o gol. Erra o alvo. A Claudinha tentou um arremate aqui. A bola passou perto assustando a goleira Janaína, mas acabou não entrando. Segue. Real 1. Maff também 1. Obrigado você com a equipe show de bola. O Maff vai atacando. Com a número 2, que é Leandra. Jair uma chega, intercepta. A bola sai em lateral. É Leandra de novo lá na frente. É com Gisele Autoura do gol. Lá atrás é Leandra. Bateu para o gol. Erra o alvo, manda para fora. O Maff acorda no jogo. Segue 1 a 1. Vai saindo Real. Jair uma desvia de cabeça no lançamento da goleira. Roubou. Vem de graça para a Janaína. A goleira aqui do Maff de Nova Palmeira. Lança para Gisele. Faz bem o pivô. Jair uma na marcação. Ela consegue se desvincelhar. Abriu com Ednauvo na esquerda. Lá atrás. Bateu para o gol Gisele. Foi travado. Olha o contra-ataque. Será que dá? Deu. Evita saída, mas perde na linha de fundo. A Simone até conseguiu na linha lateral. Mas a bola acabou se perdendo aqui pela linha de fundo. E sai favorecendo a equipe de Nova Palmeira. Abraço para o Danielson Monteiro. Boa noite. Vamos Real. É isso aí, Danielson. É o espírito aí da equipe. Vamos que vamos com Real, São Vicente. A bola saque em lateral para a equipe de São Vicente. Trostridor. Número 10. Jair uma toca na bola. Solta com a goleira. Robô. Por um equipe que pareça. Você que vai chegando agora. A Robô foi quem fez o gol do Real. Em cobrança de bola parada. Mandou para dentro. E logo na sequência, o Maffi chegou ao empate. Por intermédio. Da número 4, a Gisele. A bola sai aqui favorecendo a equipe do Maffi em lateral pela ponta esquerda defensiva. Vai sair a Ednauva. Solta com a Janaína. Devolve. É com a Ednauva. Vai tocando o Passes, o Maffi. Lançamento aqui da Ednauva para absolutamente ninguém. Vanessa. Toca na bola. Vai saindo para o Real. Essa é Jair uma. Levanta a cabeça. Lança para a Simone. Teve dificuldade no domínio. Chegou ali travando a bola a Eliandra. Lateral para a equipe do Real, São Vicente. Vanessa. Lá atrás. Jair uma. Bateu travada. Ainda sobra com a Vanessa na ponta esquerda. Ela olha para o gol e manda. Mas acaba mandando para fora. Abraço. Luciano Marinho está conosco. Luciano Mariano está conosco aí no Facebook. Edmilson Andrade. Marinaldo Trajano. Boa sorte ao Real. Abraço para você, Marinaldo. Paula Nicolas também está conosco. Aqui tem foto para a equipe do Real, São Vicente. Falta em cima da Mara. Bola parada, na verdade, é lateral. A arbitragem marca. Já cobrou a Mara. Essa é Simone. Passou por uma. Na hora que ia passar pela outra, foi interceptada. Lateral para a equipe do Real. Mara para efetuar a cobrança. Por enquanto, um a um, tudo igual. Primeiro jogo da semifinal. Simone tentou passar com a Mara. A bola chega nela. Driblou. Foi interceptada. Sobra com Vanessa. Bola ainda é com o Real. Simone pisa na bola. Leva para o meio da quadra. Chegou a Juliana por baixo. Interceptou. A Robô ficou com a sobra, mas mandou para fora. Inlateral. Juliana cobra de forma equivocada. Vai sobrar com o Real. Mara lançou. Pegou Né de Nova. Sobra com o Claudinha. Mara tenta passar pela marcação. Marcação tripla em cima dela. Ficou difícil. Lá atrás. A bola vai sobrando para a equipe do Mafi. Dia tocou na bola. Chegou a Simone e tomou. Olha a bola escapulindo por lá com a Juliana. Acabou a quadra para ela. Lateral é para a equipe do Real. Saindo com a Mara. Essa é Simone. Agora quem toca na bola. Faz a proteção. Soltou com Mara. Mandou direto para fora. Mais um arremate da equipe do Real São Vicente. Mais um que vai para fora. Boa noite, meu caro Sebastião Barbosa. Que jogão, Sebastião. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Realmente um belíssimo jogo de se ver. As duas equipes atacando a todo instante. As duas equipes jogando muito. E a gente vê as duas equipes sendo bem competitivas aí, Rogério. A gente vê que quando o Real fez um gol, o Mafi foi para cima também e conseguiu aí o empate. A gente vê que as duas equipes estão no mesmo nível, jogando bola com vontade e querendo ganhar. Cada uma fazendo o seu papel aqui nessa semifinal. Verdade, meu caro, Sebastião Barbosa. Então um abraço para o pessoal no Facebook. Verônica André, vamos lá, Real. Valeu, Verônica. Abraço para você. Muito obrigado pela sintonia com nossa transmissão. Também quem está conosco é a Josiana Dantas. Verônica André, já falei nela, colocou vamos lá, Real. Francial Santos. E quem está conosco, Sebastião Barbosa, é o Mercadinho JS em São Vicente do Ceridó. Correspondente do Banco do Brasil. Trabalhando de segunda a sexta-feira. Tendo completo sortimento, estivas, cereais, frios e etc. Recebendo boletos, fatura de cartão, débito de água e energia. Também saques e depósitos do Banco do Brasil. Quem está conosco também, Rogério, é o Jussier Motopeças. Todos os tipos de peças para a sua moto, você encontra lá em Jussier Motopeças. Todos os serviços também executados lá na oficina de Jussier Motopeças. Que tem também óleos para carros e outros produtos de carro. Você encontra lá em Jussier Motopeças, em São Vicente do Ceridó. Na rua Pedro Xavier das Neves, na organização de Jussier e Família. Meu caro Sebastião Barbosa, a bola volta a rolar aqui. É tapa complementar rolando por enquanto um a um. É de novo, cobrou direto, de graça. Para a goleira, roubou para a equipe do Real, vai saindo. Lança para a Simone, no meio da quadra. Ela pensa um jogo, para, sem opções. Abre com Claudinha, devolveu que bola. Olha o gol, salvou a goleira. E ela salvou de novo. Impressionante a Janaína. A Simone bateu, ela salvou. Sobrou nos pés da Simone, bateu de novo. Ela espalmou novamente. Aparece a goleira do Maff. Salva a equipe da casa. Impressionante, essa bola não tem entrado. Nosso querido Danielson Monteiro ajudando aqui. A Islena perguntou, boa noite, quanto está o jogo? Danielson respondeu, está um a um. Está ligado conosco, Danielson. Valeu, abraço. Alva muito alta, mais uma vez, o arremate do Maff. Abraço, Danielson Monteiro aí, sempre ligado em nossas transmissões. Equipe show de... Cooperou. A bola sai em lateral agora para a equipe Maff. Com ela, Adia, camisa número 5. Solta com Ednauva. Mas não está valendo nada. Arbitragem mandou voltar. Agora sim, valendo. Ednauva toca na bola. Tentou o lançamento. Não foi para ninguém, mas a arbitragem está chamando ali a Vanessa para uma conversa. Está conversando ali com a jogadora do Real São Vicente, Sebastião Barbosa. Foi uma conversa, a gente não pode dizer que foi uma dura, mas chamou a atenção o árbitro ali da Vanessa, Sebastião. Pois é, chamou a atenção da Vanessa. Não percebi ali o que aconteceu, mas o árbitro foi ali chamar a atenção dela. E a bola segue rolando. Lá vem a Vanessa. Aliás, é a Simone. Claudinha interceptada pela Juliana. Importante a Juliana por baixo. Colocando a bola em escanteio para a equipe do Real São Vicente. O placar segue igualitário. Segue 1x1. Claudinha. Agora com Simone. Pisa na bola. Pensa o jogo a Simone. Lá atrás com Vanessa. Domina. Passa para Claudinha na ponta esquerda. Inverteu. Olha a Mara. Limpou a marcação. Vai fazer. Bateu por baixo. Foi travada na hora exata. Ednalva cirúrgica na cobertura. E a Mara ficou sentindo aqui. Está sentindo a jogadora do Real. Sebastião Barbosa. Que cobertura essa da Ednalva. Salvou literalmente a vida do Maffi, Sebastião. Pois é, salvou realmente, literalmente aí, Rogério, a vida do Maffi. E acabou ali que a Mara sofreu as consequências, né? Uma entrada ali, mais dura. E a Mara ficou sentindo o tornozelo. Me parece que o tornozelo esquerdo. Isso aí. Você vê no detalhe aí das câmeras. A equipe show de bola. A Mara recebendo o atendimento. Já levanta. Vai ter que sair de quadra. O árbitro já sinalizou aqui. Jailma vai voltar para o jogo. Jailma, que é considerada uma das titulares da equipe, vai voltar para a quadra. Sai Mara machucada. Entra Jailma. Mudança do técnico Beto Berto. A bola volta a rolar. Simone recebe aqui na direita. Vem para o ataque o Real. Simone passou. Claudinha não consegue dominar. A intenção da Simone até que foi boa, mas a Claudinha vinha de costas. Complicou para efetuar o domínio. Vai sair o Maffi com a Ginaína. Ela abre com a Eliandra na direita. Tentou a inversão. Passou mal. Passou errado. Simone recupera. Também passa mal. Dá de graça para a Eliandra. Vai por lá interceptando a Jailma. A bola vai sobrar com ela. Vem Jailma. Bateu para o gol. Erra o alvo. O Real São Vicente tenta o ataque. Tenta o segundo gol. Do outro lado. O Maffi também está ligado no jogo. Juliana recebe no ataque. Para a equipe de Nova Palmeira. Marcada e bem marcada a Juliana. Acabou colocando a bola para fora em lateral. Para a equipe do Real. Lateral para a Simone efetuar a cobrança. Por enquanto, um a um. Simone recebe da Claudinha. Passa no meio das pernas ali da Juliana. Mais uma cobertura. Ednalva perfeita. Mais uma vez. Vem chamando ali o jogo. Ednalva. Colocando a bola em lateral. Mais um para o Real São Vicente. No oferecimento do Mercadinho J.S. Organização Joab Sales e Família. Também Júcia Dantas. Na organização. Na oficina Júcia Motopeças. Pessoal que está patrocinando aí a equipe show de bola nessa transmissão. Lateral cobrado. Olha Simone espalma a Janaína. A goleira Janaína aparece de novo no jogo. No arremate. Na finalização da equipe do Real. Ela vai lá no alto. Colocando a bola em escanteio. Já é uma cobra com Simone. Tenta passar pela marcação dura em cima dela. Sobra com Juliana. A faça o perigo. Manda lá para o outro lado. Para o sistema defensivo do Real. Lateral para Jairma efetuar a cobrança. Arrobou. Marcou. A Gisele empatou. Segue um a um. Olha o Real tentando na jogada aérea. Mas passou por todo mundo. Vem de graça com a Janaína. Ela manda para a altura do gol. Para a Gisele. Jairma. Bem na cobertura. E Simone ficou com a sobra. Vai saindo o Real. Claudinha. Simone. Vem tabelando. Tentou passar pela marcação. Juliana esperta. Bota para fora. No oferecimento do Mercadinho JS. Organização. Joab Saules. E família. Também. Oficina. Júcia Dantas. Em São Vicente do Ceridó. Organização. Júcia Dantas. E família. Aqui tem lateral para a equipe do MAF. Número 2. Eliandra. Já cobrou lá atrás com Janaína. Vai saindo o MAF. Janaína mandou. Gisele de primeira. Soltou. Eliandra. Tentava devolução. Jairma interceptou. Se essa bola passa. Era um Deus nos acuda. Olha Ednalva. Bateu. Travada na Vanessa. Vanessa mais uma vez. Esperta na cobertura. Lateral para o MAF. Que vai subindo para o ataque. Ednalva. Pegou a sobra. Bateu por baixo. Espalmou. Roubou. Olha a sobra. Tentou. Claudinha. Soltou. Ednalva ainda com ela. Simone recuperou. Vamos que vamos. Um contra-ataque. Simone limpou a marcação. Vem de graça com a Janaína. A Eliandra fez bem a cobertura. A bola veio de graça na Janaína. No momento que o Real tentava o contra-ataque. Sebastião Barbosa. Quase, quase o contra-ataque. Era fulminante para o Real. É verdade Rogério. O Real conseguiu uma bola ali num contra-ataque muito veloz. E por pouco não conseguiu chegar ao gol. E continua aqui. Um para o Real. Um também para o MAF. Equipe show de bola de São Vicente do Estridó com vocês. Bola volta a rolar. Essa aqui tocando a bola é robô. Orienta as companheiras. Passou para a Jailma aqui na ponta. Esquerda de ataque. Pisou. Solta lá atrás com Simone. Marcação dura em cima dela. Passou por duas. Que jogadaça. Soltou. Forte demais. Faltou a famosa cereja em cima da torta. Sebastião Barbosa. A Simone passou por duas. Mas na hora de deixar a bola com Jailma. Acabou se equivocando. Uma pena aí para o Real. É verdade Rogério. A Simone que. Como eu tinha comentado aqui em off contigo Rogério. Vem jogando um bolão. Vem jogando muito ultimamente. A Simone tem feito excelentes partidas. Tem driblado muito. Tem pegado muito na bola. E tem feito aí. Uma bela jogada juntamente aí com a Claudinha. E olha só. Jailma bateu na trave. Olha a sobra com Simone. Soltou Jailma. Espalma. Goleira. E ficou com a sobra. Não. A Eliandra chegou botando para fora. O Real veio de vez para o ataque. Genaína aparece de novo. E na sobra. A Eliandra mandou um escanteio. Já cobrado com Simone. Na trave de novo. A segunda trave consecutiva. Nas finalizações do Real. Impressionante. Primeiro a Simone. Depois a Jailma. Duas traves consecutivas. A bola não quer entrar. Sebastião Barbosa. Lá vem o Máfia. Ednalva tentando responder. Deu de graça para a goleira. Roubou. Ela lança já para o ataque buscando a Claudinha. Passou por todo mundo. Ficou agora com a Janaína. Janaína tentou lançar com a Gisele. Faz o pivô. Deu de graça com Claudinha. Claudinha soltando com Simone. Foi forte demais. Mara de volta em quadra. Sai Jailma. Entra Mara. Mara saiu com expressões de dores. Ale e Sebastião. Mas parece que está tudo certo com ela. Está de volta em quadra. A Mara, Sebastião. Pois é. A Mara parece que já se recuperou. Ale e Rogério voltou para a quadra. E está jogando muito bem também. A Mara. De que se passar já no tempo do Real. Por completo aí. Tem jogado muito bem. Assim como o Máfia também tem tido todos os seus jogadores aí como destaque. Também tem jogado muito mesmo. Principalmente nessa etapa complementar. Sebastião Barbosa. Eu costumo dizer que ninguém chega em uma fase decisiva como essas à toa. São duas grandes equipes, é claro. E a gente está de olho nelas. Para ver quem leva melhor nesse primeiro jogo. Para quem chegou agora. Está 1x1. Robô marcou para o Real. A Gisela empatou para o Máfia. Está tudo igual aqui em Nova Palmeira. Vai saindo o Máfia. Essa é a Leandra. Lançamento para a Juliana. Passou por ela e por todo mundo. Foi com a goleira. Roubou. Vai sair para o Real. São Vicente. Mandou com o Claudinha. Consegue dominar. Soltou com o Simone. É Mara. Bateu por baixo. Espalma a goleira. Olha a sobra. É com o Juliana. Mas não vale mais nada. A bola já havia saído. Arbitragem marca. Favorecendo a equipe de Nova Palmeira. Mais uma oportunidade para o Real. Que não foi concretizada. É gol. Olha o Máfia. É de Nova sozinha. Mas a Simone se recuperou. Fechou ali a porta. Agora tentou a Gisele. Carimbou a Simone. A bola saindo lateral para a equipe Máfia. Arbitragem marca. Reversão. Favorecendo o Real São Vicente. Vacilou por ali a autora do gol. A Gisele, Sebastião. É isso mesmo. Ela acabou cobrando mal ali. Houve a reversão. E lá vem o Real São Vicente. Que vem tentando contra-pagá. Vacilou. Perdeu o Gisele. Bateu a goleira. Roubou. Estava ligada. No vacilo do Real. A Gisele foi de novo. Dessa vez a goleira. Roubou. Salvou. Olha a Mara. Tentou soltar com o Claudinha. Passou mal. Eliandra recupera. Pega a sombra. Já abre com Gisele na direita. Bateu para o gol. Roubou de novo. E está jogando a goleira do Real. Essa é a Claudinha. Levanta a cabeça. Solta com o Mara. De primeira. Erra o passe. É de novo. Recupera. Abre na esquerda com a Eliandra. De nova. Lá na frente. Gisele. Tentou se desvistirar da marcação. Claudinha foi lá. Esperta. Pegou a cobertura. Lança com Simone. Que bolão. Para a Mara não. Consegue dominar. Perdeu tempo. Mas voltou com ela. Mara. Inverteu. Essa é Vanessa. O Real vai construindo a jogada. Que é o segundo gol. Simone pega. Lá atrás com Vanessa. Passa mal. Lateral para o Mafi. Vanessa se desculpa. Porque passou muito mal. Olha a Juliana. Bateu para fora. Juliana aqui pela direita. Tentando o arremate. Tentando o gol para a equipe Mafi. Ataca o Real. Essa é Mara. Vai para o ataque. Camisa número 88. Solta com Simone. Recebe de volta. Real vem para o ataque. Mara bateu. Na marcação. Sobra com ela. Pisa na bola. Sem opções. Encontrou Vanessa do outro lado. Vanessa por baixo. Passou perto. Não entra. Quase quase surpreende. A Janaína por aqui. Sebastião. Pois é. Deu um bom gosto ali. A Vanessa. Mas não encontrou o caminho do gol. Se tem vindo para o gol. Era um grande perigo. Para o São Vicente. Estamos no oferecimento. No Mercadinho JS. Organização. Joab Sales. E família. Correspondente bancário. Do Banco do Brasil. Em São Vicente. Doceiro e dó. Vai saindo a Janaína. De goleira para goleira. Bola de graça para a Robô. Ela já abre com o Claudinho ali na direita. Sistema defensivo. Claudinho. Passou. Mandou para ninguém. Acabou o jogo. Termina o jogo aqui no O Solzão em Nova Palmeira. Um para o MAF. Um também para o Real São Vicente. Ficou tudo aberto para o próximo jogo. Teremos o jogo da volta. Próximo final de semana. Para aí sim nós conhecermos a primeira equipe finalista do Campeonato Municipal de Futsal Feminino aqui de Nova Palmeira. Um abraço para a Andréia Souza. Vamos lá, meu Real São Vicente. Mostrem que vocês são guerreiras. Saudades de todas vocês. Nossa querida Andréia. Para você ver como o mundo é pequeno, né Sebastião Andréia. Há pouco tempo estava aqui conosco jogando. Defendendo as cores do Real São Vicente. Hoje está em São Paulo. Pois é Andréia. Deus te abençoe aí, viu minha querida. Deus lhe abençoe. A família Real São Vicente está com muitas saudades de você. Com certeza, aonde o Real chegar, você tem sua parte. Você tem a sua importância aí para a campanha desse time. Um abraço para a Andréia Souza. Quem mais? Daniel Cleonice. Comentou aqui para a gente. Boa noite, Rogério. Mande um alô para mim. Assistindo daqui de São Carlos, São Paulo. Um abraço para o Daniel Cleonice Alves. Boa noite para você também, meu querido. Sebastião Barbosa. É jogo único, Rogério. Vai ter pênalti, né? Então, no caso, é jogo único. Vai ter pênalti, é isso? Eu acredito que é. O Beto havia me falado que era dois jogos, né? Mas, pelo que eu estou vendo ali, as duas capitães já foram para o meio da quadra. E já realmente tiraram o famoso empopar. E vamos para as cobranças. Então, é isso mesmo. O Beto estava pensando que era dois jogos. Mas, na verdade, é jogo único. Vamos confirmar direitinho aqui, Sebastião? Se você puder ir lá na quadra, Sebastião, rapidinho. Só para confirmar para a gente aí. Para que o torcedor também possa estar com a informação correta também. É claro. E se for, essa decisão vale muita coisa. Nada mais, nada menos que uma vaga na grande decisão. Então, abraço para você que está conosco. Fique aí. Que emoção não falta nessa noite. Emoção não vai faltar. A gente está até posicionando aqui melhor a câmera para você, olha. Para você poder ver tanto a bola como também a neta. Vai ser defendida aí pelas goleiras. Nosso lado esquerdo. Marf de Nova Palmeiras. Além do fundo. Mais centralizado. A equipe do Real São Vicente. Sebastião Barbosa está indo saber ali as informações dessa cobrança de pênaltis. É pênalti, Rogério. Jogo único no caso. É jogo único mesmo. Então é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Nada de segundo jogo. É jogo único. Um a um no tempo normal. Vamos para as penalidades máximas. Vamos saber daqui a pouquinho quem é o primeiro finalista do Campeonato Municipal de Futsal Feminino em São Vicente do Ceridó. Um abraço, Joab Salles. Ele que organiza o Mercadinho JS em São Vicente do Ceridó. Rua Maria Tereza. Correspondente bancária do Banco do Brasil. Para você que não sabia ainda, é isso mesmo. Mercadinho JS correspondente do mercado em São Vicente do Ceridó. Você pode pagar o seu boleto, efetuar o seu saque. É só ir lá na Rua Maria Tereza e procurar Mercadinho JS. Um abraço ao nosso querido Teófilo Silva. Estamos na torcida. E mande um abraço para o nosso amigo Beto e boa sorte para o Real. Valeu, Teófilo. Vereador aí de São Vicente do Ceridó. Vamos começar as cobranças. De um lado, a Ednalva. Do outro, a Robô. Começa a bater a equipe do MAF. Lá vai ela, bateu. Salvou a Robô. Espalma a goleira. Começa a brilhar a goleira. Roubou do Real São Vicente. Desperdiça. A número 27 é a Ednalva. Vem Simone para efetua cobrança. Simone contra Janaína. São três pênaltis para cada lado. O Real pode sair na frente com a Simone. São Vicente inteira com a Simone. Lá vai ela, partiu. É gol! A bola pegou na Janaína, mas acabou entrando. Um para o Real São Vicente. Zero para o MAF. Uma cobrança para cada lado. Vamos para o segundo pênalti da equipe da casa com Juliana. Robô. Já defendeu uma. Já defendeu uma cobrança. Espera. Lá vem Juliana. Gol! A bola entra no ângulo. Essa não dava para a Robô, hein, Sebastião? Pois é, Rogério. Essa daí a Robô não conseguiu ir buscá-la, viu? Agora vem a Vanessa para cobrar para ela o Real São Vicente. Lá vem a Anaína do outro lado. A vantagem pode ser do Real. Vanessa. Gol! Está lá dentro agora. Duas cobranças para cada lado. Dois a um. A quarta cobrança é da Gisele. Se a Robô pega, acaba. Olha só se a Robô pegar. O Real é finalista. Se a Robô pegar, o Real está na final. Lá vem Gisele. Guardou! Está lá dentro. Está tudo igual. E vai cobrar agora a Robô. A responsabilidade é com ela. É converter e correr para o abraço. É fazer o Real está na final. A responsabilidade é com ela. Fez o gol no tempo normal. Lá vem Robô. Você roubou. É só fazer e correr para o abraço. Lá vai Robô. Bateu. Bateu. Salvou a goleira. Impressionante. Salva, Janaína. Era só fazer e correr para o abraço. Agora vamos para as cobranças alternadas. O famoso em um. Quem cobra para o MAF é a número dois. É a Leandra. Está acreditando aí na Robô. Leandra, número dois, prefetou a cobrança de um lado. Robô número um do outro. Autoriza o árbitro. É a Leandra. Espalma, Robô! Heroína, mais uma vez a Robô. E agora está com a Mara. E olha só de novo a situação da Janaína, Sebastião. Tem que salvar o MAF de novo. Cobranças alternadas. É Mara fazer. É finalista. Lá vai Mara autorizada. Cada partiu é gol! Gol! É da classificação! É o gol que garante o Real na final! São Vicente Seridó está na final do campeonato municipal de futsal feminino em Nova Palmeira. Parabéns às guerreiras do Real, São Vicente. Parabéns às meninas do MAF em cobranças de pênaltis. Parabéns, Mara! Garantiu o Real na grande final, na grande decisão. Está comemorando muito! E tem que comemorar mesmo! Rose Santos já colocou aqui um coraçãozinho aqui para a gente. Geraldo Davi, meu querido amigo, abraço! Andréia! Estava aqui nervosa, parecia que bateu o pênalti. Abraço, Andréia! Tomou na final, Andréia! E Andréia colocou, vamos lá, minha paredão robô! Você é foda! Boa sorte, mais uma vez! Sebastião Barbosa, o Real é finalista, Sebastião! Pois é, Rogério, o Real finalista. Estamos aqui com o técnico Beto Berto, já está aqui conosco. As meninas do Real São Vicente conseguiram aí nas últimas... Eu fosso pouco, viu, Rogério? Nesse último jogo que a gente transmitiu para você mais essa vitória aí do Real São Vicente. Beto Berto está aí com o Rogério Santos. Está aqui comigo o Guerreiro. Beto, primeiramente, parabéns. A gente sabe o quanto você luta por esse Real São Vicente. Quando muita gente não acreditava mais no Real, você acreditou nessas meninas, investiu seu tempo, investiu dinheiro, também a gente tem que dizer. E hoje está na final do campeonato. Beto, parabéns. E aí? Sentimento de alívio. Agora é pensar na final. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite aos meninos que patrocinaram vocês aí para chegar até aqui. Sei que não é fácil. Agradecer a essa equipa aí, Guerreira, que foi um jogo aí, como vocês viram, muito difícil, muito bom. Jair, mas não estava bem de saúde. Vanessa tem 15 dias aí que não está doente também. O próximo jogo nem aqui estava, né? Jogou hoje, não estava bem. O time de nós sentiu a falta do jogo que era, vinha jogando. Mas, enfim, o que importa é isso aí, Rogério. Nós estamos na final. Como todos lá, todos não, uma boa parte lá, São Centro, disse que a gente só ia levar a goleada. Mas, graças a Deus, a gente cheguei na final. Não perdemos nenhum jogo ainda. Estamos em vitro. Um jogo, um campeonato muito bom. Teve alguns obstáculos aí nos caminhos, mas a gente sabe que é assim mesmo. Você, para vencer, tem que ter. Mas é aí, muito feliz por ter conseguido o resultado. Muito feliz mesmo. E, assim, agradecer as meninas, não canso de agradecer, porque eu sei a dificuldade de cada uma. Quero mandar um abraço também para a Andrea. Ela está conosco ali, viu? Já comentou, inclusive. Sei, Andrea, que você está fazendo muita falta aqui no Real. Você era uma das pessoas que, assim, no time eram minhas pernas e meus braços. Não dizendo que as outras meninas não ajudam, mas como você não tem. E quer dizer a você, Andrea, que essa vitória aí é para você. E nós vamos levar esse título aí. E é seu isso aí. Se Deus quiser. Um abraço, Andrea. Está aí. Eu emocionado, Beto. Beto. Beto, agora enquadra. Projeto Futsal aqui de Nova Palmeira 2. Contra o Flamengo de Picuí. Você, que é um cara muito atualizado no futsal feminino, tenho certeza que você conhece as duas equipes. Eu sei que o Flamengo vocês enfrentaram nesse campeonato. O Projeto enfrentaram ou não? Enfrentaram também. Então, já conhece também dentro de quadra. E aí, o que é que você pode dizer das duas prováveis finalistas? Claro que só passa uma, mas a gente não sabe ainda quem vai avançar. Eu queria que você falasse um pouco sobre os dois times que vão entrar em quadra daqui a pouquinho. É um jogo difícil, Rogério, aí. Vai ser um jogo muito bom, mas eu, nesse jogo aí, eu não queria enfrentar o Projeto, não. Porque quando se fala de uma jogadora que nem Eliane e Suelda, jogadora não dizendo que as outras não têm qualidade, mas elas são diferentes, principalmente Eliane, que tanto joga como marca atrás e bate muito bem na bola. Então, estou torcendo por um bom jogo. A gente, assim, quem quer ser campeão não escolhe o time, né? Mas aí o Projeto é muito mais difícil para a gente. O primeiro jogo da gente e Projeto foi 2x2, um jogão. O da gente e o Flamengo, não dizendo que o resultado, se a gente se enfrentasse, seria o mesmo. O da gente e o Flamengo, se não me engano, foi 3x1. Mas aí, vai ser um bom jogo, que vença o melhor e que a gente faça uma final, que nem hoje aí. Os dois times procurando a vitória e sem intervenção de ninguém. Isso aí é o que mostra, o ginásio aí quase lotado. Isso aí é bom para a organização. E ver que está sendo transmitido, está sendo falado. Eles querem fazer um regional aqui, tem meu apoio. Mas, enfim, vamos torcer aí que seja quem Deus quiser e que a gente faça um bom jogo. E também, quando eu digo que não queria enfrentar o projeto, porque o Adriano também, ele é um cara muito, estuda muito o time. Faz tempo que ele tem esse projeto, faz tempo que ele conhece a minha equipe. Então, fica mais difícil quando a gente pega um time que já conhece. Ok, Beto. Só para finalizar, mandar um abraço para o pessoal que está no Facebook. Hoje uma audiência muito boa, Beto. A gente teve aí no Facebook. Alguns comentários, inclusive, Sebastião passando aqui para a gente. Veja se a nossa audiência é muito boa. André colocou, eita, amigo, saudades, obrigado de coração. Jane Cordeiro, Paulo Santos. Deixa eu ver quem mais comentou. Daniel colocou, parabéns ao Real São Vicente. Teófilo, parabéns para a nossa equipe, para todas as jogadoras. E as de Seridoc estão dando uma força. Paula Nicolas, parabéns, meninas. Joab Salles, colocou várias palmas aqui. Andréia, parabéns, meninas. Agora eu quero o troféu de campeão, tá? Enfim, Beto. A gente teve uma participação massiva do pessoal aqui no Facebook. E eu acredito que 100%, todos torcendo para o Real, comentando aí, de certa forma, torcendo através dos comentários para essa vitória, para essa classificação do Real, para finalizar sua participação conosco, que você se dirigisse para essa enorme torcida aí do Real São Vicente. Só tenho a agradecer, Rogério, essa torcida aí. O Real é um time que tem nome. Não é à toa que o Real é segundo colocado na Paraíba, né? Tivemos o prazer de jogar lá, disputando esse campeonato. E a transmissão está lá, mais uma vez, acompanhando. Tenho a agradecer a vocês, que eu sei que o sucesso do Real tem parte de vocês também. Está aí sempre acompanhando, sem a dificuldade de vocês. E dessa torcida eu não tenho nenhum o que dizer. De Andréa, não tenho palavra para agradecer a Andréa. E também mandar um abraço aí para o vereador Teó. Essas meninas também, as Júlia Seridó, ele teve a coisa de treinar elas. Foi muito bom o treinamento que fez. Só fez envolver mais as meninas e estamos aí. E o Real vai vir mais forte aí. Estava conversando com as meninas aí. Pode ter uma parceria de Seridó e Real de volta aí. Estamos aí, estamos juntos. E para quem torceu contra o Real, eu deixo um abraço aí. Que tenha sucesso também. E assim, bota os times para funcionar e disputar campeonato. Porque tem que ser assim. Não esperar campeonato só que vê que vai ganhar, não. A gente participou de um campeonato de Pedra Lavrada. Não se classifiquemos. Estamos hoje aqui no campeonato de Nova Palmeira aí. Como é? Na final. Quero também agradecer, mandar um abraço aí para as meninas do Atitude. Que tem Claudinha que joga no Atitude. E está jogando com a gente. Aí agradecer também. E aí dizer às meninas do Atitude também. Que bota o time para jogar. Que elas têm muita qualidade também. São 100 e hoje não é à toa que é conhecida como a cidade dos esportes. Está ok, Beto. Parabéns mais uma vez. Agora vai assistir o outro jogo, né? Analisar. Está aqui com dor de cabeça o nosso querido Beto Berto. Sebastião Barbosa. Vem para cá, Sebastião. Robô chegou gritando ali. Vem cá, Robô. Olha aqui a heroína. Olha a heroína aqui. Chega para cá, Robô. Se aproxima aqui um pouco mais. A Andreia estava ali profetizando antes das cobranças dos pênaltis. Ela disse, a minha paredão vai brilhar mais uma vez. O que você tem a dizer aí para a Andreia que está longe, mas nunca deixou de acreditar em vocês e principalmente em você nessa decisão dos pênaltis. Parabéns aí por ser uma das heroínas da equipe. Obrigada, Rogerinha. Quero agradecer a Andreia, né? Todo mundo aqui. Torce, né? Pela gente. E dizer a Andreia que você sempre vai estar no réu. Sempre. Sempre, sempre. Está aí, Robô. Alguém mais quer falar? E as meninas? Se alguém quiser falar conosco, ninguém? Então está certo. A gente parabeniza. Mostra ali o elenco. O elenco está subindo aqui. Simone vai falar conosco? Não, né? Simone não quer falar. Parabéns, Simone, pela classificação. Então é isso aí, pessoal. Sebastião Barbosa vem para cá. A gente vai agradecer mais uma vez ao Joab Sales, Mercadinho JS. Aí na rua Maria Tereza, em São Vicente do Ceridó. Correspondente bancária do Banco do Brasil, aceitando boletos. Onde você pode também efetuar seus saques. Pagar sua conta de energia, de água. Enfim. Correspondente do Banco do Brasil, em São Vicente do Ceridó. Organização Joab Sales e família. Muito obrigado. De coração. Nosso querido Joab Sales. Deus abençoe você. É um parceiro que a gente tem a longas datas. Não é de hoje, né, Sebastião? Que o Joab patrocina nossas transmissões. Sempre, sempre esteve conosco. Muito obrigado. Nosso querido Joab Sales, que viabilizou nossa vinda aqui para Nova Palmeiras. Também quem está conosco, Sebastião, fale um pouquinho aí. É a oficina Jussier Motopeças, não é isso? Pois é, o nosso amigo Jussier Motopeças também. Que sempre é um parceiro nosso, Rogério. A gente tem que agradecer a Jussier. Que sempre está junto conosco também aí nas nossas transmissões. Brasil afora. Paraíba afora, né? A gente agradece a todos esses parceiros que estiveram conosco mais essa jornada esportiva aqui. A gente já, desde já, agradecendo a todos vocês pelo carinho da audiência. Estaremos aqui, se Deus quiser, na grande final, né, Rogério? Vamos acreditar que seja a próxima semana. A gente vai ver aí a definição. E a gente vai estar juntos para trazer as emoções de Real e uma das duas equipes que estão jogando nesse momento. Então a gente vai finalizando por aqui, agradecendo a todos vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Sebastião Barbosa, Maria do Carmo, Irla, Sara. A equipe show de bola aí mais uma vez com vocês. Parabéns, Real São Vicente, garantido na grande final. Se Deus permitir, nós nos deixaremos aqui nesse mesmo local. Muito provavelmente nesse mesmo horário. Transmitindo a final para vocês. Acontecendo agora a outra semifinal entre Flamengo de Picuí e Projeto Futsal aqui de Nova Palmeiras. Fiquem todos com Deus, nós estamos indo com ele. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!